Será que dá pra ganhar dinheiro curtindo fotos no Instagram? Vejam o anúncio que me mandaram. Se a gente conseguisse imprimir dinheiro, copiar dinheiro, né? Se eu disser que na palma das suas mãos você pode ter... Com a máquina de fazer dinheiro, que é o Instagram, basta você escolher uma dessas publicações na qual você tem... 35 reais por like? 32, 27? Da Ivete Sangalo, Fomaldinho, Neymar? O que é essa daí? Mais de 1.200 reais apenas com clique, fala sério. Rapidinho assim? É muito fácil, é muito simples e você pode fazer esse saldo aqui, com esses cliques, tá? E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou escolher uma dessas opções de chave Pix. Eu vou escolher aqui meu e-mail, que já tá cadastrado. E-mail é a melhor forma mesmo de chave Pix, pra passar pra estranhos principalmente. Será que foi do Nubank, René? Será que caiu no Nubank mesmo? Direto do Instapremium, tá vendo? Aí apareceu, pra ela foi, né? Eita, não rendeu nada no Mix. E cai direitinho, dá pra ver embaixo, ó, que realmente a transferência recebida foi do Instapremium. Instapremium. Cliquei no link, vamos embora. Zero reais de saldo. Você prefere o quê? Posts, fotos ou Reels? Eu prefiro post, né? Que eu acho que não tem que ver vídeo. É verdade, né? Só foto carrega mais rápido. É só ver rapidinho, né? Gasta menos internet. Fotos. Ó, foto da Anitta. 343 mil curtidas. Não sei por que tá com vermelho. Quando você não curtiu ainda no Instagram, fica branco. É verdade, fica branco. Aí depois fica vermelho, ó. Tem interesse nessa publicação? Eu não tenho interesse, não. Não tenho. Eu não tenho saldo, sobe? 31,69? Que valor que eu agreguei? Colocando que eu não tenho interesse pra ganhar 31,69. É verdade, né? Ó, do Ney. Será que o Ney compraria curtidas? E será que ele só teria 632 mil curtidas? Acho que ele teria mais, né? Ah, deve ter post que dá isso. Mas deve ter post que dá menos também, ó. Você tem interesse? Eu não tenho interesse também, não tem, não. Não tem, não. Ah, famoso Ronaldinho, ó. Na época que ele jogava ainda no Barça. Então faz o famoso sinal do Ronaldinho. Eu vou botar o sim, Renan, que eu me interessei. Você vai botar que você se interessou. Me interessei. Então tá bom, então. Você acaba de ganhar 93 reais e 8 centavos. Assista um vídeo curto com o passo a passo para você aprender a cadastrar sua chave Pix e realizar o primeiro saque. Não tinha como pausar, então a nossa produção gravou pra gente o vídeo, certo, Renan? Exato. Eu não acredito que você ainda não liberou o seu acesso ao Insta Premium. O novo app credenciado pelo próprio Instagram está fazendo centenas de brasileiros ganharem uma... Parece que o cara está sendo dublado, né, de alguma forma. Não parece que ele está falando. E outro ponto também é que essa cara dele é familiar pra mim. Eu acho que eu já vi ele em algum lugar. Porque parece que ele é apresentador. Tem boa pinta. É verdade, né? Acho que eu já vi ele também em algum lugar. Acho que na casa da minha avó eu assisti ainda. Na casa da avó, hein? Boa renda extra todo santo mês. Estou falando de valores que podem chegar até 7 salários por mês. E sabe pra quê? Pra você ajudar grandes influencers a viralizarem no Instagram e conseguirem os melhores patrocínios. Não, mas geralmente quem vai querer viralizar são as pessoas que não são grandes influencers. Exato. Acredito que o cara não é grande, né? Por que ele vai querer isso? Então presta atenção. Em alguns instantes você terá acesso 100% gratuito ao Insta Premium e já vai receber o seu primeiro Pix agora. Já vai receber o primeiro Pix agora, Renan. Não vai nem precisar fazer nada. Já recebe. E um Pix de 230 reais ali pela Nubank. Então vem aqui que eu vou te mostrar como usar o aplicativo. No vídeo de hoje você vai ver como criar a sua carteira de trabalho e previdência social. Eu tô aqui com o aplicativo oficial do Insta Premium aberto. E agora eu vou fazer as avaliações aqui pra mostrar pra vocês como é fácil usar o aplicativo. Você pode avaliar tanto foto quanto vídeo. Funciona da mesma forma. Eu vou avaliar o de vídeo aqui primeiro. Você olha, você aperta aqui no botão de vídeo. Vai aparecer o vídeo ali. E o vídeozinho do podpai ainda. Eita, do podpai ainda tá aparecendo mal, mal aí. Mal, mal, né? Bem que o tigrinho tá pagando. Obrigado, tigrinho. Obrigado, tio, bro. Esse daí, pra esse aí o tigrinho paga todo dia. Agora que pra quem aposta pelo link dele eu não vou nem falar nada do que acontece. Aí paga ele no caso, né? Aí paga ele, aí faz a porra dele. Mano, um bagulho que eu não consigo entender. Por que que no vídeo dos caras o tigrinho solta uma par de carta? Aí quando eu vou tacar 10 real pra tentar ficar milionário, o bagulho suga tudo em 10 minutos. Solta essa porra, caralho. Eu tô tentando dar uma melhoria pra minha família, irmão. Vai aparecer uma caixinha com três perguntas. Primeiro, defina o que você acha desse Reels com uma frase. Vou pôr aqui. É, gostou. A segunda pergunta é o que você mudaria nesse Reels? Colocaria edição melhor aqui. Aí pode pá. Falou que tem que ter uma edição melhor aí, ó. O cara não gostou. Aumentaria nesse Reels. Legal. Ah, legal. Envia a resposta. Vai aparecer ali em cima. Agregou muito, né? Agregou muito valor. Agregou valor suficiente pra ganhar R$47,31. Seu saldo, R$47,31. Agora a gente vai realizar o saldo. Tá aparecendo só realmente a galera MC Daniel que já divulgou. Qualquer que ele divulgou. Clique semunerado. Clique semunerado. Já bota a thumb aí também, Ria. Tá aqui. A gente vai nesse botão aqui. Vai aparecer ali pra você. Essa parte aqui. Realizar o saque. Coloco em realizar o saque. Vou colocar minha chave Pix aqui. Ih, vai aparecer um número ainda? E aperto em realizar o saque. Nem tampou o número do cara. Vai aparecer uma notificação ali em cima. Ó, transferência receita. Será que foi do Nubank mesmo? Parece que foi dentro do próprio aplicativo, né? É. Não que veio de fora do Nubank. Exato. Recebida. Do próprio site também. Vou lá na minha conta do meu banco. Vou atualizar aqui. E é sempre rendimento total da conta este mês. Zero. Normalmente você deixa um dinheiro na conta e rendeu alguma coisa. É, depois de 30 dias já começa a render. Então esse dinheiro tá menos de 30 dias, né? É, pode ser também, né? E aqui embaixo vai aparecer ali... Ó, realmente veio do Instapremium, hein? Transferência recebida. R$ 47,31. Tem outras contas aqui, né? Como é minha conta. Tem uma outra transferência feita no outro dia aqui. R$ 186,07. Então como é fácil, vocês podem ver que o aplicativo funciona. E realmente é muito fácil de usar. Sério, depois que eu tive acesso ao Instapremium, eu não sei mais o que é ficar sem dinheiro. Olha como tá a minha conta. Então ela tá sempre forrada, então. Dá pra ver? R$ 7.800. E todo dia estão recebendo saques do Instapremium. Cadê? Eu quero ver vindo realmente do Instapremium. Eu quero ver vindo do Instapremium. Eu quero ver vindo do meu celular, então, né? Por exemplo, hoje já foi R$ 663, tá? Aqui, ó. Recebi dois saques. E ontem R$ 795. Gente, fantástico. Obrigado por essa oportunidade, Roberto. R$ 714,00 foi a notificação que acabou de chegar aqui. A gente vai conferir agora na minha conta. Só clicar aqui, vamos conferir os extratos. Vindo de conferir, confere e confere. Já atualizou o meu saldo, ó. R$ 3.450. Sempre rendeu zero. De todo mundo, sempre rendeu zero. De todo mundo. Muito prazer. Eu me chamo Roberto Oliveira. Roberto Oliveira? Será mesmo que é o seu nome dele? Você acha esse cara pra gente aí? Vê se é Roberto Oliveira mesmo. Vê se é mesmo. Vê se é. Não tem nada a ver com esses golpes que estão rolando por aí na internet. E como você acabou de ver, você pode ganhar tranquilamente até 7 salários por mês com o Instagram. Mas mesmo te falando tudo isso, talvez você ainda esteja se perguntando. Como é possível ganhar dinheiro fazendo algo tão simples? Então deixa eu te explicar. Não é nem questão de ser simples. É questão que agrega pouquíssimo valor. Que tem coisas simples que você pode fazer que agrega valor, você pode ganhar dinheiro. Nesse caso aqui, curtir uma foto, pagar 35 reais. Não sei onde seria isso. Se fosse um centavo também, 0,001 centavo, né Renan? Aí até poderia. Sabe aqueles influenciadorzinhos que você vê na internet? É, John Vogts. Me motiva, me motiva, chat. Me motiva. Ui, Teremia Garcia? Tentando, dirigindo carro importado, fazendo viagens caras e comendo nos melhores restaurantes. De onde você acha que vem todo o dinheiro dele? Das dancinhas? Que novinha, você é uma delicinha. Vem disso aqui. Quanto mais engajamento tem as postagens deles, mais eles são pagos por patrocínios de grandes empresas. Realmente, quanto mais engajamento, mais as empresas pagam pra patrocinar. Esse ponto ele tá certo. Isso aí é verdade. E até mesmo pelo próprio Instagram. Não, aí o próprio Instagram não te paga porcaria nenhuma. Não paga não. Muito pelo contrário. Você paga o Instagram pra rodar tráfego pago pra conseguir anunciar, certo Renan? Conseguir atingir mais pessoas. Até o verificado, né? Paga. Você tem que pagar ali. É, é verdade. Qualquer coisa você paga pro Instagram. Ele não te paga nada não. Não é que nem o YouTube que tem AdSense. Instagram não paga. TikTok também tem. Como você tem uma ideia, a revista Forbes fez um levantamento em 2023 e apontou que influenciadores podem ganhar até 180 mil reais por postagem. Isso mesmo que você ouviu. 180 mil reais pra fazer uma única postagem. É, pra fazer uma postagem tem que ser um influenciador bem grande, né Renan? É, pode ser até mais, mas tem que ser muito grande. É, mas dá pra ser bem mais até. Nas redes sociais. Mas pra chegar a valores como esses, não é fácil. Sua conta precisa ter muito engajamento. E não é, calma aí, só um pausa aí. Não é só engajamento por engajamento. Depende do público que você atinge também pra marca querer te pagar ou não, né Matheus? Querer fechar uma campanha. E outro ponto também não é somente engajamento. Então, por exemplo, ah, fechei publicidade com uma marca aqui pra vender suplemento, por exemplo. Um monte de gente vende suplemento. Aí tem o meu cupom de desconto, sei lá o que, 15. Se tem engajamento, porém não tá vendendo, a tendência é que a marca não queira mais pagar. Exato. Então, assim, as pessoas se mudem muito com essa coisa de seguidor. Eu digo, gente, é engajamento. Porque tem gente aí que tem 100 mil seguidores e ganha muito mais dinheiro do que gente que tem um milhão. Pra aumentar o engajamento não é tão simples. Não adianta comprar curtidas, comentários e seguidores nesses sites que tem por aí. Até porque é um engajamento falso e o algoritmo do Instagram identifica isso rapidamente. Inclusive o próprio Instagram já tem esse recurso de avaliações que você já deve ter visto algumas vezes. Não, mas isso aí é pro Instagram te sugerir ou não conteúdos parecidos. Exato. Se você bota não tem interesse em algo parecido com aquilo, ele não vai te divulgar mais. Recurso existe porque uma coisa que o Instagram não quer é que você fique entediado dentro da rede social. Isso é verdade também. Ele quer trazer pra você a melhor experiência possível pra que você passe cada vez mais tempo online. E o próprio algoritmo já se adapta pra te entregar aquilo que você passou mais tempo vendo. E ainda ele vai além ainda, por exemplo. Você vai explorar, aí o cara vai lá, entra na foto de todas as mulheres de biquíni que o Instagram vai mandar mais pra ele. Vai mandar. Ah, pouca roupa. Se tem pouca roupa, já vai mandando. Afinal, o Instagram ganha dinheiro com anúncios patrocinados que ele exibe pra você. E é por isso que o meu aplicativo conseguiu o selo de autenticação do Instagram. Tudo porque o próprio... E cadê esse selo? Cadê? O Instagram também se beneficia com essas avaliações. Então agora me responde... O Instagram não precisa ser educativo não. Ele mesmo tem o algoritmo dele que já entrega o que ele precisa. Uma coisa. Sabendo de tudo isso, sabendo que os maiores influenciadores podem ganhar até 180 mil reais por postagem e ainda serem pagos pelo Instagram. Você acha mesmo que eles ligam de pagar por essas avaliações? Calma aí, só um minutinho. Eu acho que o influenciador ligaria, e liga muito, de pagar 34 reais por curtida, né? Por, por... Fora a parte que ficaria com a plataforma. Vamos fazer o cálculo aí com a rapaziada. Vamos supor, pro camarada conseguir ganhar 180 mil reais em uma publicação... Um post patrocinado, que seja. Um post patrocinado, ele tem que ter um engajamento alto. Vamos botar que ele vai precisar de 100 mil curtidas. 100 mil. Então, quanto que pagou o app? 34. Vamos botar que pagou 20 reais. Vai pagar 20 reais por pessoa. O influenciador vai pagar, por exemplo, 2 milhões de reais por 100 mil curtidas. E fora a parte que ficaria com o aplicativo. Vai estar fora da realidade. Pra ganhar 180 mil no post... É, sendo que seria mais. Seria 3 milhões e pouco, né? Se fosse 34, né? Que é o que apareceu no app. O cara que sabe fazer uma conta de multiplicação, já vê que tem algo de errado. Claro que não. Por isso, é muito comum pequenos influenciadores em ascensão... Mas não é, os grandes. Ali só apareceu Neymar, Virgínia... É, e o influenciador em ascensão vai pagar isso daí? Tem esse dinheiro? É. E outro também, outro ponto. Que nenhuma marca vai querer o cara que... Mesmo que... Obviamente que o cara pagaria muito menos por esse engajamento. Não vai querer um engajamento fake. Porque a marca paga pro influenciador conseguir converter, certo? Converter, vender alguma coisa. Realmente conseguir trazer clientes. Não somente engajamento por engajamento. Tenha tranquilamente entre 100 e 300 reais por dia. Apenas avaliando o conteúdo... Ah, mas ganhou 30 e pouco em 1. Se dá 10 curtidas, já ganha 300. Já ganha mais, hein? Seria muito mais, no caso. Desses influenciadores. É que às vezes o cara vai falar que tem limite, né? Gente, os meus dias de glória chegaram. Meu Deus do céu, olha como tá a minha conta bancária. Gente, vou entrar aqui no banco pra vocês verem. Eita, elas jogam frifas aí, ó. Eu carrego. Eita, joga e ainda tá com o epizinho da Magalu, da Shen, e vai logo fazer uma comprinha. Pense no Lula. E pense no Lula. Ó, faturinha do cartão tá mil reais, mas ela tem dinheiro na conta. E vai pagar, hein? E eu já vou lá na loja agora do shopping comprar um celular novo, porque isso aqui não dá mais de jeito nenhum. Vou realizar meu sonho de comprar aí um celular novo. Eu só queria agradecer muito aí ao Roberto por essa oportunidade. Ao Roberto. Esse dinheiro tá me ajudando demais. Muito obrigada, Roberto. Vou realizar meu sonho de trocar de celular. Ai, gente, eu vou viajar e eu só vou levar o necessário. Minhas roupas... Eita, notinha de 20. Meu celular também, sabe por quê? Porque é com o meu celular que eu consigo ganhar tanta grana. Olha só o valor que eu tenho na minha conta. Sim, gente, com esse aplicativo eu dou minha opinião nos posts e reels de famosos, ó. Vou apresento no reels aqui, ó. É sempre o mesmo, é sempre o mesmo. Assista aqui e vou dar minha opinião, ó. Artista. Edição melhor. O que você comentou nos posts. Como sim? A opinião dela é artista? Não, defina o que você acha desse reels em uma frase. Ela falou que é artista. Ah, tá, tá. Aí tá certo, então. Aí tá liberado ganhar uns 30 reais. Agora pode liberar pra ela. Já subiu mais uma grana. Toda vez que eu faço isso, gente, sobe grana. Eita, vídeo do Daniel Peninha aparecendo. Olha só, hein. Pra ganhar bastante dinheiro. Comentando, ó. Vou fazer um pix aqui, ó. Já tenho aqui minha chave pix. E vou realizar os... Eita, botou até o telefone em jogo já, hein, ó. Já joga o telefone. Ria já vai ligar pra mulher. A gente vai ligar por quê? Olha só isso. Pra viajar com ela? Ria já vai estar fazendo a malinha dele pra viajar com a moça. Bora mostrar também o que tá aqui no meu extrato. Ó, olha só isso. Que bacana. Tá forrando com força, hein. Então se você quer aproveitar essa oportunidade e também dar o primeiro passo pra mudar a sua vida, preste bastante atenção, porque eu tenho uma ótima notícia pra te dar. 100% do pagamento feito pelas avaliações no Instapremium vai direto pro nosso bolso. Exatamente. Pro bolso aqui da plataforma? Nosso bolso? Não consigo entender também isso aqui. É isso que você ouviu. O Instapremium não lucra nada em cima do seu... Ah não, pelo amor de Deus. Quando vem com esse papo de comuna, que não lucra nada em cima do seu trabalho, o camarada já tem que ficar esperto, que não existe isso. O cara desenvolve a plataforma, tem servidor, tem cloud, e vai falar que não lucra no teu trabalho, ele tem que ganhar parte dele também. Exato, mas é aquilo, né. O cara que acredita nisso, na minha opinião, às vezes tem que se ferrar uma vez, tem que se ferrar duas pra também aprender, né, que não existe isso. Porém, desde que o aplicativo começou a ficar famoso, as despesas com servidores respondiam. Ah tá, caga o servidor. Fazendo que fosse criado uma pequena taxa pra manter o aplicativo funcionando. Mas pode ficar tranquilo que o valor dessa taxa continuará sendo seu, porque assim que você tiver acesso ao aplicativo, o valor já estará disponível para saque. Mas aí como que vai pagar o servidor? Porque se o que você pagar na taxa já vem pro seu saldo, isso vai poder sacar depois? E o dinheiro do servidor fica aonde? E pra que que uma empresa vai querer receber o dinheiro pra depois te devolver? Ela vai ter que pagar imposto sobre isso. Não, pro camarada acreditar nisso aqui, ele já tem que tá lá no outro mundo, né. É, já tem que tá mesmo. No outro mundo. Aí como é que vai pagar o site? Não tem como. Pra desbloquear o saldo, basta atingir a meta de avaliações e pronto. Você já pode sacar o seu dinheiro de volta. Logo, essa taxa é irrelevante e serve apenas para manter o app. Mas aí não vai manter, que voltou pra você, como que vai manter? Só se for o Free Float, né, que ficou cinco dias ali, aí vai pagar só com o juro do Free Float. Ah, vai, vai pagar sim. Mas calma. Antes de você decidir se quer pagar a taxa para ter acesso ao aplicativo, eu vou fazer o que ninguém faz por aí. Você poderá realizar um saque pra ver que o app realmente... Ah, não, essa aqui eu vou querer ver, não tem como. Agora eu quero fazer um saque. Então presta atenção no que você precisa fazer para realizar esse saque. Abaixo desse vídeo vai aparecer um botão. Assim que você apertar nele, você vai ser direcionado para a aba de saque do app, onde você vai cadastrar a sua chave Pix e receber um PixTest para confirmar... PixTest? É PixTest? Essa daí é novidade, quanto será que é esse Pix? Vou realizar esse saque, então. Aparece chave Pix, celular ou CPF? Até agora eu não tô conseguindo acreditar nisso, né, Matheus? Renan é bom. Tampa o telefone do Renan, faz um favor aí, Ria. Sacando? Dez centavos? Ih, agora eu fiquei bem doidão mesmo. Transferência recebida, você recebeu uma transferência de dez centavos do SwitchPay. Instituição de pagamentos LTDA. Mas não é Instaprim, não é SwitchPay, clica aí, Renan. Aqui, ó, tô no meu Nubank mesmo. E eu recebi o Pix, eu recebi o Pix. Ah não, agora a gente vai ter que comprar, né, Matheus? A gente vai ter que comprar isso daí. Tá no histórico mesmo, dez centavos no Pix. Eles estão ligeiros, eles sabem. Vão liberar dez centavos na mão do camarada, do Renan. E o camarada vai comprar. Vê quanto que é esse negócio aí, né? Vou comprar mesmo. Ih, aparece pra curtir de novo. Não tem interesse no luva de pedreiro, não tem interesse também. E o saldo vai subindo, ó. A lote. O cara pensa, não, eu tô com 175. Eu já recebi dez centavos, eu tô com 175, eu tenho que fazer. É, vou colocar de novo pra realizar. Mas agora você acha que 175 vão te pagar? Vão nada, ó. Concluir cadastro e sacar. Aí manda pra onde, Matheus? Ah não. Manda pra onde? Mandaram pra Perfect Pay, Renan. E quanto que é essa brincadeira? Somente no Pix tem como pagar 37 reais. Vejam aí todos os produtos que eu já comprei lá na Perfect. É robô de loteria, musicpix, opinicash, robozinho de jogo de aposta, é velho rico, velha rica, waxpix, códigos lucrativos, ganhar dinheiro no Netflix e tem mais ainda, public money. E aqui no canal Gemos Investem não é somente, ah, deve ser golpe, isso vai perder seu dinheiro, não compre. Nós compramos e testamos na prática. Já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Estamos rumo a 2 milhões de inscritos, então vem fazer parte dessa história e agora nós vamos comprar. Tô de volta e isso aqui tá mais curioso que história de corno. Então fui lá, paguei e chegou rapidinho pra mim o acesso ao aplicativo, que não é aplicativo no final das contas, é o site. Tá até o site, ó, instapremium.com. E já aparece o saldo que eu tô, 175,92. E aparece embaixo, avalie mais 10 posts e realize o seu saque. Fui lá, avaliei todos os posts e o que apareceu pra mim. Obviamente que o saldo subiu, né, porque eu avaliei, o dinheiro caiu. 499,87. Saldo bloqueado. Para desbloquear seu saldo, é necessário pagar uma taxa de segurança. Essa taxa necessária é para evitar fraudes e golpes. Mas eu penso, eu já paguei 37 reais anteriormente. Tem que pagar agora pra quê? E outro ponto muito importante, que a gente já recebeu um pix de 10 centavos sem ter que pagar nada. Não teve nada de segurança, né, Matheus? Exato. Então, o que eles querem fazer? Você pagou 37, que eu achei um preço abaixo do que o de mercado. Exato. Aí o Camaro tá nesse ponto aqui. Não, que eu já tenho. Ele acredita que já tem. Eu já tenho 500 pratas que eu vou pagar e vou receber. Aí, passando pro próximo print, o que aparece? Famoso check-out na Perfect Pay. Paga de novo aí, besta. Vai, na Perfect ainda. E agora o preço subiu. Primeiro foi 37, segundo 97. E eu poderia chegar aqui e falar o seguinte, não. Quer golpe aí? Acorda pra vida. Não, eu paguei. A gente pagou. Eu paguei. Então, se você não deixou o like, você tem que deixar o like nesse vídeo que nós pagamos. Aí passa pro próximo. Ele fala o seguinte, parabéns. Você é nosso cliente número 1000 e temos um presente especial pra você. Seu saldo é de R$4,99 e já está liberado para saque. Porém, hoje você tem a chance de dobrar o seu valor de saque pra R$9,99,74, avaliando mais 5 posts. Avaliei mais 5 posts. E adivinha o que vai acontecer, né? R$1.122,07. Eles até fizeram um over delivery. Então, já falaram que o saldo dele, o saldo era... Ah, que eu avaliei mais e ganhei mais. Ah, tá, faz sentido. Saldo bloqueado. Para desbloquear seu saldo, é necessário pagar uma taxa de segurança. Essa taxa é necessária para evitar fraudes e golpes. Mas fique tranquilo. Você receberá esse valor de volta na sua conta após o saque. Então, o que acontece? O camarada pensa o seguinte, eu tô... Eu já tenho. Eu já tenho R$1.122. E tem que pagar agora? Mais R$47. E fala, eu vou pagar. E a gente poderia chegar e falar, não, não paga é golpe. Mas o que nós fizemos? Pagamos de novo. E você pode ver que apareceu pra colocar novamente e-mail. Eu acho que bugou, alguma coisa aconteceu. Eu botei o meu e-mail novamente. Apareceu que eu poderia avaliar mais 10 fotos e o saldo diminuiu. Vocês viram que diminuiu, porém eu fui lá. Avaliei as fotos novamente. E o que apareceu? Agora, por fim, botei uma chave Pixi. Saque realizado. R$1.323,69. Seu saque foi realizado, está em processamento. O valor será depositado em sua conta em até 7 dias úteis. E por que isso? Devido ao grande volume de saques, pedimos para que você aguarde os 7 dias úteis para que seu saque seja depositado em sua conta. E é aquilo, já posso falar pra você. Sabe qual que é a realidade, né? Que o saque não vai cair. Então, eu já vou acabar o vídeo por aqui. Porém, se cair o saque, nós voltaremos. Se não cair, é porque realmente é um golpe. Que obviamente não tem como. Você tem que pagar um monte de taxa. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Paguei R$37,00, depois paguei R$97,00, depois paguei mais R$47,00. Então, aqueles R$10,00 que eles pagam pra pessoa lá atrás, traça resultados, né, Renan? Com certeza, né? Sempre quando você quiser saber se algo que você tá vendo na internet é golpe ou não, é só pensar o seguinte. Isso que estão me propondo a fazer gera algum valor pra outra pessoa. Dá pra ganhar R$37,00 curtindo uma foto? Obviamente que não, né, amigão? Então, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. E pode assistir esse outro vídeo que nós mostramos como atingir R$100,00 de forma mais rápida. E obviamente que trabalhando, agregando valor e investindo.